Foi decretado nesta quarta-feira estado de emergência ambiental em algumas regiões do país. A declaração agiliza a contratação de brigadistas para controlar os focos de incêndio. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Essa medida de emergência ambiental vai estar em vigor entre os meses de abril a novembro em 20 estados do país. Essa medida é realizada anualmente e tem um caráter preventivo. A ideia é preparar as equipes de brigadistas, por exemplo, que vão trabalhar no combate às queimadas. Ao meu lado, para falar sobre o assunto, está o Luciano Evaristo, do Ibama. Essa medida acontece todos os anos. Por que ela é necessária? Ela é necessária para que o Ibama possa preparar as ações integradas de prevenção e combate aos incêndios florestais no país. É a medida que viabiliza com que o Ibama possa contratar os seus 1.600 brigadistas iniciais e que a gente possa, com isso, contratar 74 brigadas e, com isso, proteger 35 unidades de conservação federais, 18 terras indígenas e 22 assentamentos rurais. A novidade é o foco federal. É o Ibama trabalhando na questão da prevenção dos incêndios florestais nas áreas federais. Não tirando a oportunidade dos estados que tiverem emergências ambientais de vulto e pedirem o nosso apoio. Então, o Brasil não entrará em chamas. É o governo federal se preparando para enfrentar a emergência ambiental do fogo. E como é que é realizada o treinamento desses brigadistas? Brigadistas serão contratados, de preferência, nos locais onde se acredita que o fogo possa se propagar. Ele receberá um treinamento específico na parte de prevenção, no contato com os pequenos agricultores locais. E receberá treinamento específico para o combate direto aos incêndios florestais. Então, focando nas unidades das terras da União, nós achamos que conseguiremos, nesse ano, ter um reduzido número de focos de calor sob responsabilidade do governo federal, esperando que os estados façam a sua parte e que, caso não consiga, peçam a nossa ajuda, que estaremos prontos para ajudar a combater os incêndios e, com isso, garantir o mínimo de emissões de CO2 no planeta e garantir, com isso, a segurança climática dentro do Plano Nacional de Mudanças Climáticas do governo federal. Muito obrigada pelas informações. Vão ser destinados 15 milhões de reais ao programa Brigadas Federais.